Sou Caipira, Pira, Fora Nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pira, Fora Nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pira, Fora Nossa, Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida